Najuá, a polícia é notícia. As informações policiais desta sexta-feira estão chegando aqui na Najuá a partir de agora. Destaque de hoje, grave acidente e causa morte de jovem de 18 anos. Daqui a pouco detalhes deste fato. Hoje começo falando lá de Imbituva, onde uma senhora proprietária de uma loja informou que estava atendendo uma cliente quando chegaram lá dois homens. Um ficou na porta do lado de fora e o outro adentrou ao estabelecimento, à loja. Tentou-lhe acertar com uma lata de cerveja, momento que ela disse, ele disse para ela, para passar tudo para ela. A mulher gritou para a cliente fugir. Aí os homens se assustaram e fugiram. De posse das características policiais militares de aeropatrulhamento, os dois foram localizados e reconhecidos. Um era menor de idade. Foram eles encaminhados à delegacia de Irati. Em Rebouças, um jipe foi abordado mesmo se encontrava com pendências de 2018 e 2019. Foi constatado que a tarjeta que estava no jipe era de Londrina, mas a correta é registrada no município de Irati. O veículo foi recolhido ao pátio do pelotão da Polícia Militar de Rebouças. Em Rio Azul, moradores saíram da residência pela manhã e, quando retornaram à tarde, encontraram a porta arrombada. Do interior da casa, levaram um botijão de gás cheio e ainda uma TV de 32 polegadas marca Samsung. No aniversário do Pânca, eles comemoram reformando a sua casa. Você concorre a R$ 10 mil, onde você poderá aproveitar para reformar, ampliar, decorar e inventar o que quiser com o prêmio de R$ 10 mil que o Pânca te oferece. Para participar, é só fazer as compras a partir de R$ 50, se ganha o cupom e já participa dessa promoção. Não fique de fora. O Pânca está há 29 anos aí e é completo do piso ao teto. Consulta o regulamento certificado de autorização 06-005359. Pânca, materiais de construção. Em iratito, em situações, na primeira, uma senhora de idade com problemas de saúde solicitou a presença da Polícia Militar em Suarezense porque lá estava o seu filho, de 38 anos, causando tumulto, batendo nos móveis. Fato que deixou ela, a idosa, amedrontada. Ela temia pela sua integridade física. O agressor, lá no local, fez menção de investir contra os policiais, momento que foi imobilizado e conduzido à delegacia. Em outra situação, deu entrada no pronto-atendimento municipal um homem que possuía inúmeras lesões e estava sendo atendido lá. Segundo ele, o mesmo estava em frente a um bar quando foi agredido por seis pessoas que estavam com tacos de sinuca. Para encerrar, vou falar do acidente que tirou a vida de um jovem de 18 anos. Foi na tarde de ontem, quinta-feira, na BR-476 em São Mateus do Sul. Lucas de Souza da Silva, 18 anos, conduziu a moto Suzuki, seguindo o sentido União da Vitória São Mateus do Sul, quando acabou atingindo um ônibus escolar que entrava na rodovia. O jovem morreu no local do acidente. Ele havia sido aprovado no dia 5 de novembro, agora para o exame, para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Estava também cursando o quarto ano do curso de meio ambiente do Colégio Estadual São Mateus. Ele era filho de Lucas e Zete, proprietários da AgroGil. O corpo encaminhado ao IML de União da Vitória e depois entregue aos familiares. Era o que tínhamos as informações policiais para esta sexta-feira.